O coronel Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, pediu demissão depois da divulgação de um vídeo em que ele aparece no Palácio do Planalto no dia em que ocorreu a invasão dos prédios dos três poderes. O general da reserva deixou o cargo após uma reunião com o presidente Lula e também chefes de outras pastas ontem à tarde no Palácio do Planalto, em Brasília. Ele é o primeiro ministro do atual governo a pedir demissão. Gonçalves Dias era conhecido como um militar próximo do presidente da República por ter atuado na segurança pessoal de Lula durante os primeiros mandatos do petista de 2003 a 2009 e também durante a campanha de Lula para as eleições do ano passado. A gente tem imagens aí para recuperar, que quem está acompanhando a gente pela live vai conseguir ver imagens que foram divulgadas e estão repercutindo muito nas redes sociais, em todas as plataformas e meios de comunicação que mostram justamente o general circulando no prédio do Executivo Federal no dia da invasão, no momento, inclusive, em que os invasores acessaram o espaço. Esse pedido de demissão, então, foi confirmado depois que essas imagens vazaram para a imprensa. No material, Gonçalves Dias aparece no Palácio do Planalto durante os ataques realizados contra os três poderes no dia 8 de janeiro. As imagens foram obtidas primeiro pela CNN Brasil e depois pela rede Jovem Pan News. Nessas imagens é possível observar o ministro do Gabinete de Segurança Institucional caminhando tranquilamente pelo Palácio do Planalto durante a invasão e, inclusive, ele é visto orientando os vândalos a utilizar a saída de emergência durante a fuga. A situação caiu como uma bomba em Brasília, já que o governo tem segurado uma CPI no Congresso para apurar eventuais responsáveis ou omissões nos atentados. Desta forma, não restou outra saída ao coronel, a não ser apresentar esse pedido de demissão. Com a repercussão negativa do caso, o ministro Gonçalves Dias foi convocado para ser ouvido pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para explicar o porquê ele é visto ajudando os vândalos a sair das dependências do Palácio. A sessão na Câmara Federal está marcada para a próxima quarta-feira, no dia 26, e o ministro é obrigado a comparecer. Após a repercussão das imagens, o GSI divulgou uma nota reforçando que as condutas de agentes públicos do Gabinete de Segurança Institucional estão sendo apuradas e que os respectivos autores serão responsabilizados. Também por meio de um comunicado, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal informou que a atual gestão tem tomado todas as medidas que lhe cabem à investigação do episódio. A nota ainda reforça que o governo recém-impossado ainda conta com equipes bem remanescentes da gestão anterior, inclusive do Gabinete de Segurança Institucional, que foram afastadas nos dias posteriores ao ataque. Por fim, a SECOM afirma que todos os militares envolvidos no dia 8 de janeiro já estão sendo identificados e investigados em um inquérito instalado pela Polícia Federal. Não adianta tentar culpar o governo anterior. Ah, tinha gente ali que era do governo anterior. As pessoas que faziam parte da equipe eram do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, não adianta ficar usando essa história da carochinha, usar ali bicho papão para assustar alguém. Aqui não tem criança. Pelo amor de Deus, assumam as responsabilidades. O ministro Gonçalves Dias, o general, peraí, é general Gonçalves Dias, ele já estava indicado desde a transição. Então, se ele achava que os militares que estavam ali no GSI eram comprometidos em não atender às suas orientações ou eram orientados a não cuidar direito das suas missões, ele deveria ter substituído. É a responsabilidade dele, prerrogativa dele como ministro-chefe do GSI. E ninguém está falando de um principiante. Ele já esteve no Palácio do Planalto em 2003 com o Lula. Ele acompanhou a campanha do Lula. Tanto é que o apelido dele é Sombra. Porque ele seria uma Sombra do Lula. Ele acompanhava. Ele não é alguém que chegou ali, que caiu de paraquedas, não sabia direito o que estava fazendo. Militar experimentado. Militar experimentado. Já liderou regiões militares. Então, peraí, você atribuiu... Não, tinham pessoas ali que eram da outra gestão. Ele não sabia. Pelo amor de Deus. Isso daí é tentar jogar para a torcida e construir narrativa. Esse é o primeiro ponto. Então, não adianta querer colocar ali, meter o atestado e tentar passar a bola para frente. Não vai colar. Não vai colar. Outra coisa. Vamos aos pontos importantes aqui. Todo mundo cobrava que as imagens, todas as imagens, fossem divulgadas. Elas não foram. Não foram. E a gente está percebendo aqui o porquê. Porque tinham objetos ou questões, pessoas, que não deveriam aparecer. As outras imagens foram exibidas a náusea. A náusea. Todo mundo acompanhava. Emissoras afora repetindo. Os vândalos quebrando. E tinha que mostrar mesmo. Porque o rosto desses marginais tem que aparecer. Agora, o rosto de todo mundo precisava aparecer. Não adianta você querer ali trabalhar com seletividade. A sociedade brasileira merece transparência nesse caso. Então, a gente tem que cobrar os responsáveis. Então, a CPI que tem cobrado, que tem pedido para ser instalada, a CPMI, é justamente para que todos os fatos venham à luz. Bia, as pessoas precisam saber o que aconteceu. A casa ali da presidência da república foi invadida. Aquilo ali não representa exclusivamente o Lula. O Palácio da Justiça foi invadido. Não representa os 11 ministros. O Congresso teve parte da sua estrutura invadida. Não representa só os deputados e senadores. Tudo aquilo é do povo brasileiro. Então, a gente merece saber. Agora, o que fica estranho, muito estranho, que essas imagens, elas vazem exclusivamente depois de tantos pedidos e ninguém fazia nada. Mas elas vazam e mostram o porquê que ninguém queria que aparecesse. Se não tivesse problema nenhum, nenhum dizer, olha, o ministro esteve lá, tem imagens dele, inclusive, ali perto da entrada do gabinete presidencial, teriam exibido logo depois do ocorrido, como fizeram com aquela quantidade imensa de imagens. Então, várias perguntas precisam ser respondidas. E elas têm que ser respondidas rápido. Porque a gente está acompanhando aqui, aquele inquérito das pessoas que foram presas em Brasília, como se terroristas fossem, com processos e acusações feitos em lote, por atacado, sem respeitar a lei. Sem respeitar a lei. Então, o que a gente precisa agora é que todo mundo coloque a bola no chão, restabeleça o império da lei, que as pessoas tenham ali o seu direito à defesa e que os responsáveis sejam apontados e julgados. Mas algumas perguntas precisam ser respondidas. Primeira delas, o ex-ministro, que agora pediu para sair, na verdade, aquela famosa demissão, o sujeito pede para sair, mas foi demitido. Mas o ministro pediu para sair, mas ele precisa responder o seguinte, por que ele estava lá, por que ele não avisou as pessoas que ele estava lá, quando ele foi informado que estava lá, para ir até lá. Porque aqui na Jovem Pan, na semana do ocorrido, eu mesmo trouxe a apuração de que o GSI teria sido avisado de que aqueles atos poderiam acontecer e não teria feito nada. Então, agora, fica claro que aquelas apurações lá de janeiro, Bia, elas eram concretas. Ele sabia, por isso que ele estava lá. Então, ele precisa esclarecer porque ele não tomou nenhum outro tipo de atitude. Ponto é esse. Depois, a gente precisa perguntar para o Supremo Tribunal Federal, que mandou prender o secretário do Distrito Federal por omissão, se eles vão prender agora também essas pessoas que ali estavam, do GSI, por omissão também. Porque se eles sabiam e não fizeram nada, eles foram omissos. Ou seja, nós temos muitas questões a serem respondidas. A CPMI precisa ser instalada. E mais do que isso, aquelas pessoas que estão tendo o seu processo legal ali, tolido e sendo acusadas por lote, essas pessoas também precisam ter um olhar diferente agora, porque vários fatos estão vindo à luz. Entre eles, que tinham agentes do GSI circulando pelo Palácio do Planalto. Essas foram algumas imagens divulgadas. A gente precisa ter acesso à íntegra delas para justamente avaliar qual o grau de extensão de participação ali de órgãos ministeriais ao que aconteceu. A gente não pode esquecer que o Flávio Dino também estava lá no Ministério da Justiça. Precisamos entender o que ele estava fazendo lá e desde quando ele sabia que aquelas coisas poderiam acontecer. Ou seja, tem caroço nesse angu e a gente precisa mexer ele bem para poder desatar esse nó. Eu vou trazer os ouvintes aqui para essa discussão porque tem muita gente comentando isso desde o início do jornal. O Alexandre Honorato disse seria isso que escondiam com o sigilo das imagens ou teremos mais material ainda? A Daniela Amorim defendendo aqui o andamento de uma CPMI envolvendo o Câmara Federal, também o Senado, para que seja investigado todo esse processo lembrando que o ex-ministro do GSI já foi, portanto, convocado a comparecer à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos a respeito disso. Também já tem gente falando sobre essas investigações que a própria militância do PT acaba postando aqui que vão ocorrer. O Ted Andrade disse que segundo o Passapano a investigação vai ser igual à investigação do ministro que asfaltou a fazenda. Então, na verdade, já é a segunda crise envolvendo ministros do governo Lula, só que essa terceira, aliás, bem lembrado, Pedroso, só que essa acaba pegando de uma forma mais forte porque é um dos pontos em que o próprio governo petista se apoiou bastante atuando contra o bolsonarismo, atuando contra aquelas pessoas que estavam no dia 8 de janeiro e agora acaba tendo, de certa forma, uma participação dentro dos próprios atos por parte de um ministro. Veja lá, as outras duas crises foi a Daniela do Vaguinho e o ministro Juscelino. Uma por ter contato com o miliciano, foto com o miliciano, condenado por homicídio, teve preso, nomeado depois na prefeitura do marido dela, e o outro, o rei do asfalto da emenda do orçamento secreto, o grande viajador de jatinho para ver ali leilão de manga larga. É isso que aconteceu. Esses, pode ser colocado na conta? Não, mas eles são indicações de outros partidos. Discordo, quem nomeia o presidente? Quem nomeia o presidente, ponto. Se ele escolheu mal, recebeu currículos ruins e ainda assim colocou, a culpa dele. Mas nesse caso, Bia, o Gonçalves Dias é alguém que tem história com o presidente Lula. Tem história. Então a gente precisa entender isso. E não adianta vir com aquele papinho. Daqui a pouco vão fazer igual fizeram com o negócio da Shen, de dizer, olha, era culpa do Haddad, o presidente não sabia nada. Daqui a pouco eles vão falar o seguinte, nossa, o Gonçalves Dias aparece nos vídeos, o presidente Lula não teve acesso nenhum. Meu Deus do céu, o homem foi escolhido pelo Lula, esteve com ele em 2003 e com ele na segurança da campanha. Será que não viu? Então se ele não viu, se ninguém mostra nada para ele, a gente vai voltar lá para a época do Mensalão, que todo mundo fazia e desfazia nas barbas dele e ele não sabia nada. Então se ele não sabe nada, se os auxiliares não lhe falam nada, se ele não consegue gerir, ele é inapto. Inapto. Ou para gerir, ou para indicar pessoas. Porque não dá. Você imaginar que um presidente da República toda hora é pego de surpresa? Isso, para mim, no mínimo, parece conveniente. No mínimo. Então, assim, se ele tem que garantir assessores melhores, que escolha melhor ou que admita que sabia. Porque daqui a pouco é capaz de vazar que sabia, que teve acesso às imagens, mas que também anuiu que elas não fossem exibidas. Então, ninguém aguenta mais essa falta de transparência. A gente precisa ter acesso a tudo de forma muito clara, porque a sociedade brasileira sofreu com aquilo lá, Bia. Então, agora, a gente começa a entender, eu estou reforçando até o argumento dos nossos ouvintes, porque algumas imagens não eram divulgadas. Espera aí, a gente tem cobrado isso. E quando a gente trazia essas apurações aqui, tinha gente acusando a gente de, ah, teoria da conspiração. A gente antecipou em janeiro. A gente avisou. A gente avisou. Eu trouxe aqui, do ar, conversei com as minhas fontes e alertava. Espera aí, tiveram relatórios, daí divulgavam na imprensa, que avisavam que parte das manifestações poderiam ocorrer dessa forma e ninguém fez nada. Então, no mínimo, tem omissão. Mas pelas imagens, Bia, parece que tem coisa muito mais profunda do que só omissão.